Não percas Spidey e a sua super equipa no Disney Junior, mas agora vamos ver outro momento mágico. Hoje o Peter e a Gwen foram ao zoológico para estudar os macacos-aranha. Mas... alguém deixou escapar os animais das aulas. Spidey, olha. O Rhino! E roubou um dos macacos. Será que a equipa Spidey poderá apanhá-lo antes que eles escape? Vamos apanhá-lo. Devolve esse macaco ao zoo! Nunca! Eu roubei-o, por isso é meu. Até lhe dei um nome. Screechie! Cuidado! O nome dele é Skippy. Pois é, o chame Screechie. Rhino, o Skippy não é um animal de estimação. É um animal selvagem. Não fica em segurança aqui fora. Temos pena, porque eu roubei uma coisa e perdi-a no cimo de uma árvore. Ouvi dizer que os macacos são excelentes a subir às árvores. E roubaste um macaco para a recuperar? Mas que péssima ideia! Vais usar o Skippy para te ajudar a recuperar o que roubaste? Chega de conversa. Vamos lá, Screechie! O nome dele não é Screechie! Lá deusinho! Aranhas! Ha-ha! Oh-oh! Cuidado! Não podemos deixar que estas pedras batam o zoo! Uou! Vamos fazer uma reba e apanhá-las! Ah! 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 Ok, o zoo está a salve. Anda lá, macaquinho! É hora de ajudar-se o Rhino! Não te preocupes, Skippy! Nós vamos salvar-te! Lição número um, Screechie! Opa! Destruir! 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 Pronto! Assim aqueles heróis abrandam um bocadinho! Ha-ha-ha-ha! A ponte! Temos de salvar aquelas pessoas! Eu sei o movimento do macaco ideal para nos ajudar! Podemos usar as nossas teias como caudas! Assim! Ha! Está tudo bem! Já te apanhei! Oh! Obrigada! Bem pensado! Esses movimentos de macaco dão o mesmo jeito! E agora temos de reparar esta ponte para ninguém ficar magoado! Só temos de arranjar até poder ser reparado a sério! E aposto que podemos usar mais movimentos de macaco para o fazer! Ha-ha-ha! Pronto! Assim devo aguentar! Temos de apanhar o Rhino antes que faça mais estragos! E o Skippy ainda precisa de nós! Vamos! Ha-ha-ha! O Rhino está a fugir! Ei! Talvez eu possa voar atrás dele! Só preciso de ganhar balanço! Ou de me balançar numa árvore! Os macacos podem usar as cordas para se lançarem pelo ar! Eu posso fazer o mesmo e planar por cima do lago! Isso pode mesmo resultar! Acho que nos perderam! E que tal agora se nós... Skritchy! Já te disse para não me mandares água! Obrigada pela ajuda aqui! Apanhei-te! O que é que está a acontecer? Isto não avança! Oh, bolas! Outra vez as aranhas! Muito bem, Ghosty! Agora vamos puxá-lo! Vá lá! Ajuda-me e pega no ramo! A equipa Spidey já te apanhou, Rhino! Entrega-nos o Skippy! Nunca! Ele tem que trazer o dinheiro! Não é assim, macaquinho? Ei! Parece que o Skippy não gosta dos teus planos maléficos! Masca! Volta aqui, macaco! Volta aqui! Ah! Ele devia mesmo usar um clé de salva-vidas! Não achas, Skippy? Graças aos movimentos que aprenderam com os macacos, a equipa Spidey conseguiu capturar o Rhino e trazer de volta o macaco! Podes aprender muitas coisas novas se prestares atenção aos outros! Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas! Spidey e a sua super equipa! No Disney Junior!